Música Neste posto de saúde aqui bem no centro da cidade de Osasco, zona oeste da cidade, são 12 os vacinadores que estão aplicando a SEIB na criançada. Mais um garotão. Quem é que a senhora trouxe para vacinar? Minhas filhas, gêmeos. São os dois garotos, são gêmeos? São gêmeos. Qual é o nome dele? Emerson Henrique, Hugo Henrique. Esse aqui é o Hugo e aqui lá é o Emerson. Olha o Hugo recebendo a vacina. Muito bem, vamos falar com mais um outro pai aqui de trás. Quem é que a senhora trouxe para vacinar? A Karina, isso que agora. A Karina, quem é que a Karina é da senhora? É minha filha. É filha da senhora. E a senhora trouxe quem? A Vanessa, o Biel. A Vanessa, quantos anos tem a Vanessa? De nove e meio. Muito bem, toda garotada recebendo a vacina SEIB aqui neste posto de Osasco. Carlos Tramontina, de Osasco, Rede Globo, na luta contra a polio. Sabe por que eu adoro chocolate com leite Nestlé? Porque ele é mais cremoso. E você sabe por que ele é mais cremoso? Porque a Nestlé faz assim, com o melhor chocolate e leite puro. Você não está com água na boca? Eu estou. Chocolate com leite Nestlé. Cremoso. Deliciosamente cremoso. Se ele continuar no preço que ele está indo, eu acho que é um excelente negócio plantar o milho. Inclusive eu vou plantar bastante. Como é que eu vou dizer que ele compensa? Que é uma coisa que a gente não emprega tanto o capital. O capital que a gente emprega é o adubo e a mão de obra. O milho ainda está sendo assim, mais tático de produzir. Assim, em termos de grana, né? Em 83, fique de olho no milho. Oferecimento AgroSeries. O milho ainda está sendo assim, mais tático de produzir. Onde vamos comprar o presente do papai? Nas casas Bahia, a hora. TV Sânio, 14 polegadas a cores. Apenas 24.760 mensais, sem entrada. É melhor presente ser o melhor pai do mundo. Estão nas casas Bahia. Eu, hein? Arapuã, apresenta... O grande show do momento. Cleiton e Cledir. Somente de 12 a 21 de agosto, no Palácio das Convenções do A&B. Ingressos à venda nas lojas Alapuã e no A&B. Ligar os motores. Acelerar. Partir. Viva de perto toda a emoção do Enduro da Independência. Três dias de aventura pelos vales. Montanhas e caminhos históricos do Brasil. Largada. 5 de setembro, Rio de Janeiro. Chegada a Minas. 7 de setembro, no aniversário do Brasil. Patrocínio exclusivo Honda. Emoção e resistência a toda prova. Participação Santa Rosa. O brim do seu dinho. 70 anos na moda. Realização. Rede Globo Minas. Tão nutritivo quanto carne, ovo e leite. O super caramujo. Que está sendo criado em Minas Gerais para revolucionar a alimentação dos brasileiros. Fantástico. Neste domingo, 8 da noite. Rede Globo. O super caramujo.